Bom dia a todos e a todas, é com muita satisfação que estamos hoje nessa festa da democracia da nossa universidade e diante desse tema, a UFPB do contexto regional, a primeira questão que eu gostaria de ressaltar é que nas últimas avaliações dos cursos de graduação, nas últimas avaliações da nossa universidade, a nossa universidade está colocada no mesmo patamar das demais, que pelo IGC é na faixa 4 e aí essa é uma faixa que as universidades do Nordeste estão colocadas nas últimas avaliações. Com relação aos outros indicadores de pesquisa, de pós-graduação, de extensão, a nossa universidade está muito bem colocada na região Nordeste, mas a nossa proposição é que a nossa universidade possa ser efetivamente a melhor universidade do Nordeste. Nós já temos os melhores números, os maiores números em termos de quantidade de docentes, em vários indicadores nós já somos a melhor no Nordeste, mas precisamos avançar em todos os indicadores. Mas o que eu gostaria de falar, para além dos dados quantitativos ou da avaliação, é realmente a respeito do compromisso que a nossa universidade tem que ter com o desenvolvimento regional. A nossa universidade tem o potencial de doutores, de técnicos, de estudantes, professores médicos, em todos os níveis, em todos os segmentos, nós temos um potencial de qualidade e precisamos realmente fazer a diferença no nosso contexto estadual e regional. Então, nesse sentido, a nossa proposta vai que a universidade precisa responder às demandas que aí estão postas. O alto investimento que o governo federal faz na nossa Universidade Federal da Paraíba não pode ficar sem dar a devida resposta aos anseios da nossa sociedade. Isso significa a nossa relação com os gestores públicos, quaisquer que sejam eles, independentes de partido. Nós temos uma relação com todos os gestores públicos. A nossa universidade tem que responder a isso. Nós temos que responder às demandas do setor produtivo. A nossa capacidade com relação à melhoria de produtos, à inovação, nós temos que dizer que nós viemos. E, claro, nós também não podemos deixar de atender às demandas dos movimentos sociais que estão aí postos para a nossa universidade. Então, é essa nossa proposta que a nossa universidade realmente atenda a essas demandas que chegam cotidiana à nossa universidade, com todos esses segmentos atendendo a essas demandas. E por que isso? Porque a nossa universidade, ela é a maior do estado da Paraíba. Então, ela já foi a maior, teve uma divisão quando nós tivemos o crescimento, surgimento da UFCG, mas hoje a nossa universidade volta a ser a maior universidade do estado da Paraíba. E qual é a nossa grande questão? Não é a universidade sozinha fazer acontecer. Nós precisamos também retomar as parcerias, efetivamente, com as outras instituições de educação superior do nosso estado, com a UEPB, com os IFES. Então, nós precisamos também acumular todas essas coisas para que a gente possamos também fazer a diferença. E não só no nosso estado, que é a nossa prioridade, o nosso entorno, onde estão os nossos campos, nós temos que fazer a diferença em João Pessoa, em Areia e Bananeiras, em Rio Tique e Mamaguá. E nesse sentido, que nós gostaríamos de ressaltar que as nossas propostas é que a nossa universidade efetivamente possa mudar o quadro que nós aí estamos. O quadro do Nordeste é lamentável. Os índices que ali estão, nós precisamos fazer a diferença. A nossa universidade pode fazer acontecer. Se nós tivermos toda a população que nós temos aqui de professores, de servidores, técnicos administrativos, de estudantes envolvidos em um projeto que a nossa universidade assuma e vista efetivamente a camisa de nós podemos mudar o nosso estado, realmente nós poderemos mudar. Isso porque as nossas políticas precisam de articulação com as políticas públicas. Embora não sejam da nossa responsabilidade, realmente a fé que vai ser do estado. Mas nós temos que chegar junto, nós temos que fazer a diferença atuando com as políticas públicas, não só na sua implementação e no seu pensar, mas nós também podemos trabalhar para ampliar o controle social. Agradeço ao papel do que a minha universidade, a solidariedade, a organização. Sempre uma abraço. E aí Obrigado.